Hoje estamos aqui em Cartagena, vamos pegar um barco e vamos até a Ilha Rosário e a gente vai ficar hospedado lá dois dias num hotel mais afastado, que não fica na praia onde o pessoal vai passar o dia e volta. Vamos mostrar um pouco do percurso pra vocês, os barcos em que a gente vai são esses pequenos aqui, mas tem também os passeios que vão em barcos maiores, que são catamarãs, que são só para as pessoas que vão fazer o passeio de ida e volta no mesmo dia e eles percorrem outros lugares também. Esse traslado pra gente, com o imposto aqui do Porto, custou 326 mil pesos para os dois, ida e volta, tá? A gente vai hoje e vai voltar em outro dia com eles. Aqui tem banheiro, o banheiro é gratuito, mas fica uma pessoa ali pedindo uma gorjetinha. Tem lanchonete, quem não comprou antes pode comprar aqui na hora que dá tempo, tem bastante barco, né? Hoje é domingo, então tá muito cheio, tem bastante gente indo pra passar o dia e voltar, mas a gente tá vendo também que tem algumas pessoas que vão pra ficar. pode levar de bagagem, no máximo 15 quilos por pessoa, no máximo de dois volumes, esses 15 quilos distribuídos em dois volumes. Eu sou Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja, se inscrevam no nosso canal e deixem aí seus comentários. até a próxima. E aí a a a a Se inscreva. Se inscreva. Então é o arquipélago das Ilhas Rosário e aqui onde a gente está é a Ilha Grande. Bom, aqui na nossa cabana, na entrada, a gente tem uma bacia de água para lavar o pé, né? E a gente fica na cabana descalço. Na varandinha a gente tem duas cadeiras adirondacks e aí entrando aqui na nossa cabana a gente tem uma cama de casal, uma cama de solteiro. As camas têm mosquiteiro, né? Então quando começa lá pelas cinco da tarde a gente já abre os mosquiteiros e fecha para não entrar mosquito, né? As janelas são essa madeira que a gente tira aqui, né? A gente faz assim, solta, tá fechado. Tem eletricidade, né? Aqui, esse é um ecotel aqui na ilha e a eletricidade vem de painéis solares, tá? Então a gente tem luz aqui e tem uma luz na varanda também. Não tem TV, obviamente, né? A eletricidade daqui do quarto é de uma voltagem baixa. Para carregar celular e outros equipamentos tem uma outra parte ali na recepção onde fica o restaurante café da manhã que eles têm extensão com uma voltagem mais alta que proporciona o carregamento do celular, tá? E aqui é o banheiro. Não tem chuveiro elétrico, a água é fria, mas tem o chuveirinho, ele é fechadinho aqui, né? E é vazado em cima. Aqui tem o sanitário, né? A piazinha, sabonete, porta, escova de dentes e um espelho de corpo inteiro aqui. E o box é bem grande também. Eles deixam essa jarra de água filtrada com duas copos e aqui tem umas instruções aqui da ilha, do hotel, recomendações. Ela também deixou repelente para aqui para o ambiente, não é de passar no corpo, né? E tem essas tomadinhas aqui, mas elas não conseguem carregar os aparelhos, como eu já falei antes. Bom, o valor. Duas noites aqui. Três dias, né? O check-in é os três, mas a gente conseguiu entrar um pouco antes, né? E o check-out é meio-dia. Duas diárias custaram 805 mil pesos colombianos, já com todos os impostos. Reservei pelo booking. O link do booking vai estar na descrição do vídeo, então se vocês quiserem reservar. O nome desse eco-hotel aqui chama Ubuntu. Ubuntu. O café da manhã é pago a parte, custa 20 mil pesos por pessoa por dia. Aí a gente já deixou tudo pago. Nós trouxemos já em dinheiro para facilitar. Pega a internet aqui, ali no pier, que é bem aqui na frente que eu vou mostrar, pega a internet da Claro 4G normal. Pega um sinal bem bom até. Mas às vezes pode falhar um pouco. Então, melhor trazer pelo menos o dinheiro da hospedagem, já trazer certo, contado, o dinheiro certinho, tá? O que mais que eu posso falar para vocês? É isso, agora eu vou mostrar imagens aqui da frente da hospedagem e depois em seguida do café da manhã, amanhã. E os passeios que a gente fizer vão para outro vídeo. Beleza? É isso. Você vê aqui, ó, o mangue limpo, ele não fede. Não tem cheiro, entendeu? Agora, quando ele está contaminado, ele fede junto. Porque as bactérias estão em desproporção, entendeu? Estão desequilibradas. O mangue só fede como ele está em desequilíbrio. A vegetação nativa de mangue, ó. Isso é o que eles chamam de árvores que andam. Porque daí ela joga uma raiz para cá e aí nasce outra árvore e vai andando assim, ai. Mas o tronco principal não continua no mesmo lugar. Só que ele vai vir o outro, sabe? Então, vamos lá. Então, vamos lá. É argila? É argila? É argila. Argila branca. Antiflamatória. 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 Olá, voltamos. Bom, vocês viram aí que não teve imagens, mais imagens lá das Ilhas Rosário, porque nós não ficamos lá. Eu comecei a passar mal algumas horas depois que a gente chegou na ilha e tive uma infecção urinária com sangue, com sangramento forte, e a gente teve que pegar uma lancha de emergência no meio da noite para voltar para o continente e ir até um pronto-socorro, uma emergência. Ficamos no pronto-socorro até uma da manhã, quase. Fui medicada, o médico fez exames, aí diagnosticou realmente que era uma infecção urinária com hemorragia. E aí eu fiquei dois dias em repouso, um dia em repouso absoluto, no hotel, aí a gente voltou para um outro hotel, perdemos lá todas as diárias da ilha. Voltamos para o hotel, para o Ibis, que eu já tinha mostrado antes, e aí fiquei lá repousando um dia inteiro. No outro dia eu saí um pouquinho de tarde, mas aí eu já me cansei por causa do sol. E o meu médico no Brasil, eu consegui entrar em contato com ele, ele falou que eu podia fazer caminhadas leves, mas não no sol. Então por isso estamos aqui no shopping. E aí agora a gente está saindo mais no fim da tarde, dá três horas e a gente sai, porque daí o sol está mais baixo, porque durante o dia é sensação térmica de 37 graus, e não dá. Começa a doer, a minha cabeça começa a doer, e aí não dá. E eu ainda estou no meio dos dias do antibiótico lá e dos outros remédios que eles me receitaram. Ativei o seguro viagem, tive o atendimento com o médico do seguro viagem depois que eu voltei do hospital. Aí tanto esse médico como o meu médico no Brasil lá, que me atende, né? Eles confirmaram lá a medicação, para eu poder continuar tomando aquela medicação mesma. E estamos tentando segurar bem assim, bem tranquilo a viagem, para quando voltar para o Brasil, eu refazer os exames lá no dia seguinte, e já marquei outros médicos também. e vejo aí se está tudo certo. Não é. E aí E aí E aí Música